Tudo bem? Ó, vamos colocar adesivo? Hoje vamos estrear a dona Florinda aqui, ó. Ganhei um monte de adesivo ontem. Vai, galera. Tá vendo? Ó, barraco móvel, sem rumo, Kombi Clube Baixada Santista. Ó, de boa, de boa. Vamos colar hoje, hein? De boa. Kombi pingado? Essa eu não conheço. Não lembro dela. Família na Estrada, Kombi do Barba, Magrão Gi, Kombi Miloca, nossos amigos que a gente viajou ontem, Família Fadeju, Fadeju, né? É, Fadeju, Nilo, Barracomba Adventure, e aquele que vende o Tapasol que a gente comprou, viu, galerinha? Aquela Kombi vermelha que eu vou postar um vídeo que eu fiz deles novo, viu? Vai, Sally. Tá vendo, galerinha? E voltando no barraco móvel. Então, vamos começar pelos grandão, depois a gente vai ajeitando. Viu, galerinha? Então, eu vou filmar esse aqui primeiro, aí depois a gente, na hora que estiver prontinho, aí eu tiro foto pra vocês e põe lá no Instagram. Vamos começar aqui, ó, com o nosso amigo Barraco Móvel de São Paulo. É a Conceição. Vamos lá, galerinha. Vamos começar. Será que eu vou conseguir? Olha lá. Ah, Barraco Móvel. Tá pensando o quê? Esse barraco aqui é lindo, galera. Esse motorhome. É uma van azul, muito linda, que já tem no meu canal o vídeo dela. Viu, galerinha? Então, vamos lá. Vamos colocar o de boa. Ei, de boa. Filma ali, né? Vamos tentar tirar o adesivo. Que é difícil. Ó, o de boa é redondo. Ó, o de boa. Vamos pôr o de boa aqui, então, né, galerinha? Porque ele é redondinho. De boa. Ó, de boa. É o casal chique 10. Tá pensando o quê? O chique 10 tá aqui, ó. Carimbado. Barraco Móvel. E de boa na boa, galerinha. Olha lá. Olha aí. Chique 10, hein? Hein, Kleber? Olha lá, ó. Tá aqui na dona Florinda. Na dona Florinda, pós chique 10 aí na Kombi. Agora vamos lá. Magrão e Gi. Kombi do Barba. Vamos pôr ele aqui, que ele é menor. Tá vendo, galera? Magrão e Gi por aí. É a Kombi do Barba esse aqui, galerinha. Eles estão lá em Minas. Estão viajando aí bastante. Muito legal, galerinha. Agora a gente vai na Kombi Miloca. Logo, logo vai estar cheio os nossos vidros e adesivos dos nossos amigos. Ó, Kombi Miloca. Vou pôr os menorzinhos aqui. Aí, de Rio Claro, Kombi Miloca. Tá vendo, galerinha? A gente foi, ó. Sandra e Léo. Nossos amigos que a gente viajou ontem, que a gente postou vídeo, no encontro americana. que o Barraco Móvel também estava lá presente. Galerinha. Vamos aqui, ó. Kombi Clube Baixada Santista. Nós vamos pôr redondos, redondinhos aqui. Pra cá? Não pra cá, né, galerinha? Aí, mais um. Kombi Clube Baixada Santista. Depois a gente vai ter que fazer ela na florinda também. Nil e Lu. Acho que esse aqui é menor. Vou pôr aqui. Opa. Tá pensando aqui? Aqui é chique 10, como diz o... Essa é a frase do... De boa na boa, né, Naldo? Ele falou, isso aí já é meu, não é pra ficar usando, não. Mas é uma homenagem a você, chique 10. Ó. Vai, sale. Olha que bonitinho, gente. Viu? Aqui é a família. Os Fernandes na estrada. Olha! Os primos aqui, ó. Ó, galera. Conheci meus primos. Lembra, Légia? Aquela combinha branca? Fernandes também. Tá pensando o quê, galerinha? Olá, os Fernandes aqui com a gente. Tamo junto. Nossos amigos. Fernandes na estrada. Olha os primos aqui, ó. Daquina, dona Florinda. Agora a gente vai colocar sem rumo por aí. A gente conheceu esse amigo nosso lá. É Santos, né, Naldo? Lá de Santos. Aquela combinha que tava fazendo comida, Regi, lembra? Comidinha boa. Comidinha boa. Olha aí. Sem rumo por aí. Ele mora em Santos, essa combinha aqui. Filma aí, não. Tá bom, galerinha? Então é isso. Depois eu vou tirar foto. Ó. Agora é barracome da combinha adventure, ó. A combinha vermelha. Que vende os tapa-sol. Da combinha da Florinda. A gente comprou deles. Mas vai demorar, galera. Até eu tirar o adesivo. Tá dando um baile aqui. Vou colocar aqui, viu, galera? Depois eu vou tirar foto e posto um Instagram pra vocês. Tá bom, galerinha? Na Florinda na área. Tá ficando bonitinho, ó, galera. Tá bom? Vamos trocar os adesivos aí. Quando a gente for em encontro. Logo, logo, na Florinda também vai ter o adesivo dela. A gente vai colocar aqui. E distribuir pra vocês. Belezinha? Então deixa o seu joinha aí. Comenta aí se gostaram. Abraço! Abraço!